Olá alunos e alunas, sejam bem-vindos ao canal. Aqui é o professor Gustavo Lima com a videoaula Resolução da prova da etapa 2. Beleza turma? Vamos iniciar aqui pela questão 1. Calcule a intensidade de corrente no circuito abaixo e a queda de tensão no resistor 2. O 2 é esse aqui. Então para encontrar a corrente eu peguei a maior fonte e tracei o percurso da corrente e polarizei cada resistor com mais e menos. Onde a corrente entra é mais, onde a corrente sai é menos. Escolha esse ponto aqui embaixo da bateria de 14. Vou passar por ela e vou escrever mais 14. Passar no resistor de 3 ohms, menos 3i. Passar na bateria de menos 5, o sinal de saída é menos, menos 5. Resistor de meio, quanto o resistor de meio aqui? Menos i. Bateria de 3 volts, menos 3. Resistor de 2 ohms, 2i. menos i. Menos i de novo, outro resistor de 1 com outro resistor de 1. E de novo. E a bateria de 10 mais 10. Soma das tensões na malha fechada igual a zero. Valores de tensão. Posso já somar 10, desculpe, 14 com 10 mais 24. Valores negativos de tensão. Menos 5, menos 3, menos 3, menos 8. Valores com multiplicação por i. Menos 3, menos 1, menos 4. Com 2, menos 6, menos 7, menos 8. Menos 8i igual a zero. Aqui, 16 de tensão. 24 menos 8. Valor de 8i negativo. Vai para o outro lado positivo. 8i. Isolando o i. 16 por 8, 2 amperes. Para determinar a tensão no resistor 2. Lembrar do gabarito. Se eu quero a tensão, vou isolar aqui o V. VRI. Resistor 2 vezes a corrente 2. Tensão de 4 volts. Então, respostas aqui na primeira. 2 amperes e 4 volts. Vamos seguir aqui. Utilizando as leis de Kirchho e determinar R. R está aqui. corrente I1. Corrente I1. Corrente I1 está aqui. Então, analisando o circuito. Ajustando aqui o brilho só um instante. Vamos lá. Essa corrente I1. Corrente 0,1 amperes vezes 1.000. Eu vou ficar com a queda de tensão aqui. Mais e menos 100 volts. 1.000 vezes 0,1. 100 volts. Vamos aproveitar essa bateria aqui de 90. E vamos passar por ela. Mais 90. Vou passar aqui por cima e sair no negativo. Menos 100 volts. Vou passar nesse resistor aqui com mais valor de 100 vezes a corrente que eu quero. I1. Soma das tensões ainda mais fechadas. igual a 0. Então, aqui eu vou ficar com menos 10 da soma 90 com 100. Esse valor aqui de 100 positivo vai para o outro lado. Negativo. 100 e 1. Isolando aqui. Posso multiplicar por menos 1. Fica todo mundo positivo. 10 sobre 100. Resultado. Cortando 0 com 0. 0,1 amperes também. Corrente de 0,1 nesse sentido aqui. Então, se eu estou nesse nó, vou analisar as correntes que chegam. Só chega I2 aqui, ó. Desse lado, ó. I2. Então, eu venho para cá para a esquerda, ó. I2. Corrente que chega. Quem é que sai? I1 para a esquerda. mais 0,1. Se eu já tenho 0,1 de I1 e 2. 0,1 mais 0,1. Corrente I2. 0,2 amperes. Para encontrar a resistência R. A corrente I2 passou no resistor da esquerda para a direita. Polarizou com mais na esquerda. Menos na direita. Vamos percorrer a malha daqui de baixo. Partindo aqui desse valor da bateria de 120. Passo pela bateria de 120. Mais 120. Vou descontar aqui menos 90 da bateria de 90 volts. Menos. Se eu sei que a corrente I1 é 0,1 e eu tenho um resistor de 100. Então, aqui eu tenho 10 volts. I1 de 0,1 vezes 100 dá 10 volts. Então, menos 10. Vou passar no resistor com menos. Menos. R vezes I2. I2 quem é? 0,2 amperes. Somando as tensões na malha fechada igual a zero. Aqui eu vou ter 120 menos 100. R vai para o outro lado. Vamos apertar aqui. Ficou 20 aqui no resultado. R vezes 0,2. R igual a quanto? Limpar aqui. Vou ficar com 20 dividido por 0,2. 20 dividido por 0,2 100 ohms. 100 ohms aqui no aperto. Vamos seguir. Questão 3. Conferindo sempre aqui o foco. Certo. Deixa eu dar um... Não aumenta não. Vamos seguindo assim mesmo. Com base na curva de carga. A curva de carga é a que sobe do capacitor abaixo-estime. O valor de tensão no capacitor no tempo de 2 Tau. Então, observem que aqui no eixo X eu tenho o produto R vezes C. Então, isso aqui é o meu Tau variando de 0 até 5. Então, eu preciso encontrar o 2. Está aqui o 2. Vou fazer aqui uma estimativa aqui, uma projeção aqui e outra pra cá encontrando-se entre 80% e 90%. Então, um valor estimado seria de 85% de R. Tensão da bateria. 85% feito aqui até a questão 3. Questão 4. Determine a taxa de variação do fluxo. Então, lembrar primeiro da fórmula. Tensão induzida. Número de espiras. ΔΦ e ΔT. Então, a taxa de variação é o conjunto. Variação de Φ sobre variação de tempo. De um fluxo, se ele tem 10 volts de tensão e a bobina tem 180 espiras. Então, já que eu comecei aqui embaixo, vamos terminar aqui embaixo. 10 volts de tensão induzida. 180 de voltas. 180 espiras. ΔΦ e ΔT. ΔΦ e ΔT. 180 multiplicando, passa, dividindo. 10 por 180 igual. Aí é só com a calculadora mesmo. 10 dividido por 180. vamos contar três casas. Uma, duas, três. 55 miliweber por segundo. Feito assim, a quatro. Subindo aqui. Deixa eu ver, encaixar a imagem. Conferido. Dois dispositivos abaixo, qual? Utiliza o eletromagnetismo como princípio de funcionamento. então vamos cancelar quem não tem eletromagnetismo. Resistor não envolve nenhuma geração de campo magnético. Está fora. Capacitor são placas paralelas que armazenam elétrons. Então, carga elétrica e não carga magnética. Fora. Potenciamento tem um resistor que muda de valor. Fora. restando o relé. Por que o relé? Porque o relé tem uma bobina, um fio enrolado na sua constituição, na sua construção que, quando percorrido por corrente, vai gerar campo magnético ao seu redor. E tem o objetivo de atrair contatos. Então, ele tem dois contatos abertos que, no momento em que a carga, que a o campo se estabelece, vai trazer esse contato móvel para cá e fechando o que estiver conectado a ele. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma lâmpada de 220 conectada a uma fonte de senoidal de 220. Então, a questão era só marcar o relé, pois era o único que tem eletromagnetismo como princípio de funcionamento. Questão 6. Dado o gráfico abaixo, pede-se o valor de pico a pico. Então, aqui eu tenho o registro de 10 volts. De 10 volts até menos 10, eu tenho VPP 20 volts. E o valor eficaz VEF é 0707 do pico. Se meu pico é 10, eu vou ter uma tensão eficaz de 707 volts. Período. O período eu obtenho do eixo X. Eu vou observar ou dois picos como aqui em 10 e aqui em 10 ou dois vales menos 10 menos 10 ou do próprio 0. Bastante eu começar por exemplo aqui do 5 comecei aqui no 0. Desceu, subiu, subiu, parou no 25. então meu período 25 menos 5 20 o que? Olha o eixo aqui, milissegundos. A frequência, o inverso do período, aqui só na calculadora, 1 F1 dividido, quem é? 20 dividido por mil, 20 dividido por mil, 0,02. 1 dividido por 0,02. F 50 hertz. E para a última questão de potência, assim, está no título que é de potência, mas aqui está mais para trigonometria, triângulo retângulo, a soma de potência ativa ao quadrado mais a soma de potência reativa ao quadrado, vamos montar aqui, S raiz quadrada de 1600 ao quadrado mais 800 ao quadrado, deixa eu ver se a gente consegue fazer aqui direto, raiz quadrada, está aqui o símbolo, abre parênteses, 1600 ao quadrado, esse botãozinho aqui, já apareceu um 2, mais 800 também ao quadrado, fecha parênteses, igual. Então, isso aqui é um número quebrado, então, 1.000, onde tem vírgula, é ponto, 1.788, para ser mais preciso, vírgula, 85 voltiamperes, VA. E o cálculo do teta, ângulo teta, vamos apertar aqui, tangente, a menos 1, de quanto? Cateto oposto, 800, sobre, cateto adjacente, 1600, igual, então, a gente faz aqui, segunda função, tangente, abre parênteses, 800, dividido por 1600, fecha parênteses, 26,56, teta, teta, 26,57, arredondando, graus, fechando assim, a resolução, da prova de, eletricidade, etapa 2, se ficou com alguma dúvida, poste nos comentários, ou, mande por e-mail, fico por aqui, até a próxima, um forte abraço, 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 um forte abraço,